A realização do seminário foi aprovada durante a reunião da Comissão de Legislação Participativa. A intenção é debater o acesso e a permanência das pessoas LGBT na educação, na formação profissional e no mercado de trabalho. A iniciativa foi do presidente da comissão, deputado César Valduga, do PCdoB, que acatou sugestão do núcleo catarinense da União Nacional de Lésbicas, Gays, bissexuais, travestis e transexuais. De acordo com a entidade, a evasão escolar de transexuais ultrapassa os 82%. E o pior, a baixa escolaridade faz 90% das pessoas trans recorrerem à prostituição em algum momento da vida como forma de se sustentar. Um em cada quatro alunos LGBT já sofreu agressão física na escola, sem contar que os adolescentes LGBT são 35% mais suscetíveis à tentativa de suicídio que os heterossexuais. Os parlamentares entenderam que estes números justificam a realização do seminário, marcado para os dias 8 e 9 de setembro no Plenarinho. O evento será realizado em parceria com a Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento catarinense, e deverá apresentar experiências positivas de inclusão. Entre os palestrantes estarão o presidente da União Nacional LGBT e representantes do Conselho Nacional de Saúde, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, ProUni e Militantes da Causa LGBT. Nós propomos este seminário justamente respeitando a diversidade que também faz parte da sociedade catarinense, mas que possamos dialogar, aprofundar e, sem dúvida nenhuma, criar instrumentos para que esse setor seja incluído e não excluído da nossa sociedade.